Você é daqueles que recebe a conta de luz e só vê o valor a pagar e a data de vencimento? Sua conta traz muito mais informações sobre você. Quer ficar por dentro de tudo? Essa é a hora! A conta de luz é um meio de comunicação entre você e a sua distribuidora de energia elétrica. Uma nota fiscal vinculada ao serviço que ela oferece com todos os dados e informações que você precisa saber. As contas podem apresentar dados com outros nomes e em diferentes posições, mas todas elas vão trazer as informações que a ANEL exige que as distribuidoras apresentem para você, consumidor. Este é o seu código. Ele é a sua identificação junto à distribuidora. Para entrar em contato com ela, use este número. Mês do consumo é o mês e o ano do consumo de energia que está aí na sua conta. Nas datas, você pode verificar as datas da leitura anterior da atual e a previsão da próxima leitura. O vencimento te ajuda a não esquecer de pagar a conta até a data limite, sem multas e juros. Você tem direito a escolher entre seis datas de vencimento oferecidas pela distribuidora. Dados da unidade consumidora. Neste campo, você pode conferir seu nome ou o nome da sua empresa e seu endereço. Aqui também está o nome da unidade consumidora, classificação, tipo de ligação e os dados do seu medidor. Total a pagar. Valor total da sua conta. Neste campo, podem estar embutidas outras cobranças autorizadas por você, como parcelamentos de dívidas e doações. Dados de leitura. São as datas e as leituras realizadas. A diferença entre a leitura atual e a anterior será seu consumo de energia no mês. Dias de faturamento. Corresponde ao número de dias referente ao período apurado para faturamento. A ANEL determina que o período seja entre 27 e 33 dias. No histórico de consumo, você pode acompanhar os 13 últimos meses do seu consumo e compará-los com o que está sendo cobrado na conta. Descrição da conta é o detalhamento de cada item que compõe o valor total da sua conta. Assim fica mais fácil de entender, né? Em Mensagens Importantes, você fica por dentro de todas as informações sobre a sua conta, como reajuste de tarifas e descontos. Avisos de débitos. Neste campo, você será informado sobre a data de corte de energia em caso de falta de pagamento. Em Dados técnicos da instalação, você pode conferir as questões técnicas da sua instalação, como variação de tensão máxima e mínima permitida. Aqui você também pode conferir se o seu cadastro com a distribuidora está atualizado em campos como, por exemplo, a classe de consumo, informações para pagamento. Neste campo, você encontrará todas as informações necessárias para pagar a sua conta no débito automático, se assim preferir, ou por meio de código de barras. Sua conta deve trazer os indicadores de qualidade, ou seja, os dados relacionados à qualidade do fornecimento de energia da sua residência ou empresa. Lembrando que você pode solicitar a apuração desses indicadores a qualquer momento e ser indenizado caso ocorra violação do padrão permitido pela ANEL. A distribuidora também pode disponibilizar essas informações por meio de seu site ou aplicativo. Neles, você também pode consultar como é composta a sua tarifa de energia. Sua conta ainda traz instruções, informações e dicas importantes de consumo, além dos contatos da distribuidora, da ouvidoria dela e também a da ANEL. Agora que você já conhece bem a sua conta, fique atento às informações que ela traz e consulte os canais eletrônicos de sua distribuidora para outros pontos importantes, como a seção, informações suplementares e a fatura eletrônica. Porque quanto mais informado você estiver, mais inteligente será o seu consumo. Para saber mais, acesse www.anel.gov.br.